Carol Moran, você pede ou apuro? Porque ontem você perguntou da autoridade climática, né? Afinal, cadê a autoridade climática que não foi criada nunca? E eu fui apurar. A gente fica se falando aqui nos bastidores, né? A gente estava falando sobre o Rio Grande do Sul e tal, e eu falando que a gente tem que pensar o clima de um jeito diferente, né? E a Marina, lá desde o início, propunha a criação dessa autoridade climática, mas parece que isso ficou nas calendas, né? O que você apurou? Pois é, a autoridade climática era, inclusive, uma das plataformas que ela apresentou ao então candidato Lula para apoiá-lo em 2022, né? Tinha uma série de medidas que ela pedia, e entre elas era a criação da Autoridade Nacional Climática. Eu conversei ontem com a ministra Marina Silva, e ela evita falar que mudaram os planos ou que não vai mais ter a autoridade climática, mas eu perguntei por três vezes diretamente a esse respeito, e ela falou de outras medidas de mitigação e de prevenção e também de transformação das políticas públicas em relação às mudanças climáticas, que não incluem a autoridade climática. Por hora, o principal órgão que o governo Lula criou para tratar desse tema é um comitê, um comitê subordinado a vários ministérios, ele interliga ali 17 ministérios, e é um comitê interministerial sobre mudança do clima, mas que se reuniu pouquíssimo. Hoje teve uma reportagem do UOL que mostrou que teve uma única reunião na agenda dos ministros que integram esse comitê para tratar de ações que vão ser coordenadas por ele, e, portanto, ações ali transversais a todas essas pastas. A ministra, quando ela conversa a respeito do que tem de ser feito em termos de prevenção, em termos de transformações definitivas para o enfrentamento das questões climáticas, você vê que ela tem muita informação, ela tem muita bagagem e ela tem realmente um compromisso com esse tema. Mas me parece que a questão da execução das políticas e também do compromisso do restante do governo ainda é uma coisa muito difusa, Carol. Ela estava chegando para uma reunião com o ministro Rui Costa na Casa Civil ontem. E, claramente, ela está envolvida nas ações do Rio Grande do Sul, mas toda essa situação nunca vista, inaudita, etc., fez com que caísse a ficha para muita gente, para quem está nos ouvindo, para nós da imprensa, para todo mundo, de que é uma realidade a questão das mudanças climáticas. Então, o governo se prepara para anunciar medidas de mais longo prazo, medidas de fôlego. Por exemplo, a criação de uma política nacional para o clima, um plano nacional para o clima, alguma coisa que coloque ali as medidas no papel. Então, tudo isso está sendo construído. Fica um pouco difícil da gente entender qual é a estrutura, porque tem um fundo, tem um comitê, agora vai ter um plano. Então, fica parecendo que se está criando uma série de grupos para não resolver, de fato, o problema. Então, acho que cabe ao governo dar mais clareza a essa estrutura e fazer com que ela seja efetiva, que ela não seja só ali uma carta de boas intenções e que ela realmente tenha dinheiro, tenha estrutura e tenha uma logística, uma dinâmica de trabalho para avançar, para evitar futuros problemas como esse que a gente está assistindo há semanas já no Rio Grande do Sul. E acho que até mais que isso, né, Vera, que tenha, de fato, autoridade. Porque acho que o que a Marina está propondo, na verdade, é um jeito diferente de se pensar essa pauta. Quando você fala que ela quer criar uma autoridade climática, não é para ser mais um órgão da burocracia, é para ser alguma coisa que permeie toda a administração pública, todo o governo, para que todos os programas de todos os ministérios tenham a pauta ambiental como norte. Diferentes programas vão tangenciar esse assunto. Então, é um jeito muito diferente de se pensar. E aí, claro, a gente sabe que dentro de um governo tem sempre disputa por poder, cada ministro quer puxar ali a brasa para a sua sardinha. Não sei se, de fato, a gente vai conseguir implantar tão em breve esse jeito diferente de ter a pauta ambiental como norte, né? Não me parece ainda a tônica desse governo. Claro que a gente avançou muito, se comparar com o governo Bolsonaro, em que foi terra arrasada na área ambiental. Mas acho que ainda falta algo a mais, assim, ter realmente a pauta ambiental como ponto central, porque vai ser a grande prioridade. E o Sul deixou isso muito claro, né? Eu acho que agora fica muito evidente que não vai dar mais para postergar, o governo vai ser cobrado. E o que ela tem dito é que tem que ser construído na linha do que ela fez com o PPCDAN, que é o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Ontem ela nem conseguiu comemorar direito. Uma ótima notícia que houve de que foi que em 2023 caiu a metade o desmatamento na Amazônia. Então, essas medidas que são, ali, uma mescla de fiscalização e controle, com metas e com, ali, uma ação na ponta, vão ter que nortear toda essa... A criação desse arcabouço climático aí que o governo vai ter de criar. E, certamente, tem de ter dinheiro, tem de ter vontade política e prioridade.